O torcedor, claro que todo brasileiro sofreu, mas o torcedor mineiro em especial, principalmente aquele que estava presente no estádio e que está hoje aqui, naquele 7x1, não tem nada a ver com o jogo de hoje, é passado. Aí autoriza o árbitro. Vai buscar a jogada, partiu Neymar, insiste, faz boa abertura, Dani Alves recebe, lá vem cruzamento, vem bola pra área, Renato Alves, o Sabaleta, vai passar o Sabaleta, ele cortou bem pro bem, pro bem habilidoso, olha a tabela, olha a chance, explica porque que é o primeiro, se todo mundo sabe que ele é ruim. Lá vem a Argentina, que bomba! E a defesa, uma bomba do Bilha e a defesa, olha como pegou. A bola ainda bateu nas costas do jogador do Brasil, foi muito bem, ela desviou, foi muito bem na bola do Alisson, meu rapaz. Olha o toque bonito do Neymar na frente do Felipe Continho, ele gosta de bater pro gol daí, olha a bomba, olha o gol, 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 gol! Do jeitinho que ele gosta. Quando ele pegou aí na bola, eu disse, ele gosta de chutar daí. Que bomba, amigo! Cruzado! Aquela que o goleiro detesta, que ele sabe que ele se estica e não chega. Um gol, olha, se fosse na época em que nós pedimos ao jogador assinar seu gol, o Casagrande assinou gol em transmissão da Globo, o Júnior assinou gol em transmissão da Globo, eu diria, assina aí, Felipe Continho, que esse gol é a sua cara. A cara dele, Casas, Júnior. Olha, um jogo complicado, o jogo tava muito de marcação, ninguém tava conseguindo criar nada, foi o Felipe Continho que tomou a iniciativa de sair lá do lado direito dele, se movimentou aqui pro lado esquerdo e puxou toda a defesa pra cá, só que ele ficou sem marcação. No primeiro drible... Ele pega por baixo, deixa a barreira por lá, ele pega por baixo. Aí, é um probante, se foi na barreira, e na barreira ficou, e por aí ficou. E eles estão pedindo o toque, mas não no chute do Messi. Ou no chute do Messi, sim, no chute do Messi. E olha, o contra-ataque brasileiro, a posição é legal. Vamos embora, Gabriel Jesus, parte pra cima dele, faz esse sozinho. E cara, o Neymar, o Neymar que caiu por lá. Ele foi sozinho, ele tentou o toque, que ela beijou o pé da trave ali. Olha só a jogada. Ele ameaça, sai de dois, faz o toque, e ela beija a trave. É, o pessoal fica botando um monte, e olha só. Vamos lá, Gabriel Jesus, partiu a cor, né, ficou pelo menos... Que linda enfiada de bola. Vamos, Neymar, capricha, Neymar. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Brasil! 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 Neymar Júnior é o nome dele! E se nós estávamos querendo alguma coisa do Gabriel Jesus, está aí, ó. Pegou, dominou, ganhou no corpo, olhou, escolheu o momento certo, tocou no Neymar, espera assim. Faz, Neymar, faz e me dá um abraço. Linda jogada do Gabriel Jesus, e a finalização perfeita do Neymar. Dois, Brasil, zero, Argentina. Todo mundo vibra muito. Que resultado no primeiro tempo, que já vai terminar, gol legal ou não? Legal, passou no momento certo. Tocou atrás para o Paulinho, penetração do Paulinho, tentou a boa jogada ainda aí, olha o gol. Olha a chance, faz Paulinho, faz Paulinho! Deve tudo para fazer o terceiro gol, podia ter batido de primeira, ele quis driblar o goleiro. Aí o Messi, não pode dar espaço. A bomba na rede pelo lado de fora, de Maria. Mas na Argentina ficou muito perigosa de ataque, claro. Vamos ver, Daniel Alves, vai que acerta. Vai que ele se inspira com essa camisa 4 do Capita. Partiu, bateu! Pegou bem! Pegou bem na bola, olha! E chegou lá, o Romero para fazer a defesa. E lá vem o Brasil de novo. Renato Augusto faz a abertura. Felipe Coutinho, traz para o meio. Vai para a esquerda que vai ser agora de jogar melhor. Aí Marcelo, tentou o cruzamento com o Gabriel Jesus, passou. Olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O gol do Brasil! 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 Para o Rio, o nome dele! E ele merecia pelo lance anterior. Olha o esforço do Renato Augusto, fundamental, acreditando nessa bola de linha de fundo. Tocando para trás. E o Paulinho chegando. Aí não deu chance para zagueiro, para goleiro, para ninguém. Meteu para dentro, saiu com o abraço. Se a outra, o Zavaleta tirou em cima da linha. Essa, Paulinho meteu para dentro, 3 para o Brasil. O zero para a Argentina, vai começando um chocolate do Brasil para cima da Argentina. O Brasil é muito melhor no jogo. Aí vem a Argentina, está impedido. O Brasileiro não deu porque não quis, estava impedido. Depois vocês falam, e lá vem o Brasil, queremos mais. Bola de linha de fundo, o campo estreitou. Paulinho arrancou, a enfiada de bola para o Neymar. O goleiro saiu, ele driblou e o campo acabou. Aí o capitão, Daniel. O Renato chegou sozinho, bate para o gol, bate para o gol, bate para o gol. Ele tentou. A enfiada de bola. Ele levantou a cabeça e viu o Firmino entrando pelo outro lado e tentou tocar para o Firmino. O casalheiro não dá vontade aí de fechar o olho, dar uma pancada. Mas o Renato é um grande jogador. É bacana. E lá vem o Brasil. Vem com o Marcelo. Faz o toque. Bola para o meio. Tem a chance ainda. Porque Marcelo Adnet recebe sangue no Adnet. A ponto, centro de campo, o senhor Julio Bascunha. Grande vitória brasileira. 3 a 0 em cima da Argentina. E o Mauro já falaram há quanto tempo o Brasil não ganhava com 3 gols de diferença da Argentina. Desde 2007, na final da Copa América. O Brasil permanece na liderança. No número mágico de 27 pontos. Passando... Pode chegar aos 27, desde que passa pelo Peru. Chega aos 24 pontos. O Brasil permanece na liderança. 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 Obrigado.